Hoje eu tô começando uma série nova chamada Dicas para Iniciantes E na dica de hoje, primeiro vídeo, eu vou falar sobre foco Inclusive vai ser um vídeo sério, só minha cara, pouca edição, eu tô com pouco tempo pra editar Prometo que não vai ser chato, só assunto importante Se acostumem porque esse vai ser o formato que eu vou adotar pra esse vídeo aqui Só pra eu fazer assim que eu terminar o expediente Você vê, o dia já tá acabando por aqui Então esse é o momento que eu tenho pra gravar Mas vamos lá Eu escolhi falar sobre esse assunto, foco Porque é uma das maiores dores de quem tá começando Poxa, a primeira coisa é um monte de coisa pra aprender ao mesmo tempo Linguagem, paradigma de programação, tecnologia A, B, C, banco de dados, framework Essa é uma das dores Mas a outra dor também é no dia a dia, estudando Ou aqueles que já conseguiram um estágio, né? Como é que consegue focar, se concentrar pra resolver um problema? Então hoje eu tô trazendo uma frase simples pra resolver o problema E por favor não me leve a mal A frase é o seguinte Elimine distrações Eu mesmo já fui uma pessoa assim Que tinha dificuldade pra se concentrar Dificuldade pra focar em qualquer coisa Não conseguia ali ficar mais do que 10 minutos em uma atividade Que eu já tava, né? Minha mãe, se eu sei conversar com minha família Todo mundo vai falar que eu era hiperativo Que eu destruía tudo E realmente eu era assim E eu consegui me adestrar, né? Consegui mudar isso pra conseguir focar E me concentrar pra trabalhar em atividades E estudar por um longo período de tempo Parte da nossa vida como programador É pegar problemas grandes E literalmente sentar ali 8 horas numa cadeira Pensando como resolver o problema Concentrado, né? Então assim, você que tá começando agora Você tem que botar isso na cabeça Que você vai ter que aprender a se concentrar Por um longo período de tempo Eu falei 8 horas, mas obviamente, né? Ninguém fica lá 8 horas com a mente fechada A gente não é robô Mas sim a gente precisa aprender a passar um tempo concentrado, né? Algumas horas pelo menos E depois até eu vou falar algumas técnicas sobre isso Mas a primeira coisa que eu quero falar É pra você eliminar as distrações Preste atenção ao seu redor Quando você senta pra estudar Quando você começa a trabalhar em alguma coisa O que é que acontece? Você usa alguma plataforma de comunicação Slack ou Discord, por exemplo Ou a galera que joga Olha quantos canais de jogos você tá inscrito Olha o WhatsApp tocando do lado Olha a aba do WhatsApp aberta Olha a música de fundo do YouTube aberta Tem uma galera que fala Não, eu consigo me concentrar com música Cuidado Cuidado Se for uma música que tem uma letra E que você vai ficar ouvindo Com certeza o seu cérebro vai ficar ouvindo a letra Você vai entender E você vai gastar aqui Se você pensar já como um computador Vai gastar uma thread do teu cérebro Só pensando na letra Digerindo a mensagem da letra Entende? Então se você for trabalhar Ou estudar escutando música Coloca uma linguagem aleatória Coloca japonês, mandarim Coloca árabe pra você escutar Ou francês que seja Coloca uma língua que você não sabe Agora vem a minha dica hardcore Que é o que eu fiz Não escuta P de nada Não escuta nada Coloca um fone com abafador Só pra ter silêncio na tua cabeça A forma de você se concentrar de verdade É com silêncio Certo? Então elimine as distrações A notificação bateu ali Então elimine as distrações Certo? Nesse período de pandemia agora O pessoal está mais em casa Obviamente estudando Trabalhando de casa E aí você vai olhar pro lado Tem um monte de distração Que você infelizmente Não vai poder controlar Por exemplo Família Barulho Gato, cachorro Eu sofri muito com isso Na época que eu morava Com a minha família Ainda mais pelo fato De eu ter uma família grande Aí é gato, cachorro Menino chorando Minha mãe gritando Às vezes também os pais Não entendem Que você está ali no computador Trabalhando de verdade Minha mãe Enquanto eu estava no computador Lá dentro de casa Achava que eu estava jogando Fazendo nada o dia inteiro Entende? Até ela perceber Que eu estava realmente Gerando algum valor com isso Demorou pra mudar Provavelmente você vai sofrer Com isso também De seus pais Estirando a atenção Mas Esse tipo de coisa Você pode pelo menos Amenizar Conversando com ele Tentando explicar a situação Mostrando que é algo real E se você tiver O conforto De ter uma porta Pra você fechar Fecha a porta Coloca um abafador Tenta ver aí Coloca alguma coisa No quarto Mas enfim Elimine distrações O ponto principal aqui Que eu resolvi falar disso Inclusive É porque Olhando pra trás Olhando pra meus amigos Pra mim Pra colegas Que trabalharam comigo Ou pra Pessoas que fizeram Déficit de atenção Que eu tenho TDAH Acho que assim que fala E aí Tá beleza Mas você foi diagnosticado Você toma algum remédio Ah não O médico fez o exame E disse que não tem TDAH nenhum Aí você passa Levanta pra fazer Alguma coisa Passa do lado da pessoa Tá sempre Tá sempre a aba Tá sempre a aba do WhatsApp Aberto do lado Tá sempre o Telegram Aberto do lado Sempre o Instagram Aberto do lado Um monte de notificação Isso é déficit de atenção Não é Desse jeito Todo mundo tem déficit de atenção Entende? Então Se você tem dificuldade Em focar na hora De fazer as coisas Veja primeiro isso Distrações Elimina Completamente Aí Uma dica bônus Aqui Como eu falei A gente não é robô A gente não consegue ficar Nove horas seguidas Focando em algo Tem gente que consegue Mas eu particularmente Não consigo O que é que eu faço? Eu separo em blocos Pego aí Quarenta minutos Cinquenta minutos Uma hora Duas horas Pra eu ficar focado Em um problema Na verdade agora Eu tô até tentando Levantar cada uma hora O máximo que eu fico Em um problema É sempre uma hora Fico uma hora Tentando resolver Levanto Vou beber uma água Pra cada hora sentado Eu fico cinco minutos Em pé Fazendo alguma coisa Nada a ver Entende? Então Isso Tem uma técnica Também chamada Pomodoro Que depois você pode Dar uma olhada Mas é um assunto Pra outro vídeo Ponto principal Tente se habituar A se concentrar A eliminar as distrações Toda vez você começar A trabalhar Pega o celular Desliga do Wi-Fi Ou vira Se você precisar Do Wi-Fi ligado Por urgência Ou até pra pesquisar Alguma coisa Beleza Mas desativa As notificações Ou vira o celular Pra baixo Pra que aquela notificação Que aparece na tela Você não veja Entenda? Coloca o celular Distante de você Se você não precisar Do celular pra trabalhar Coloca o celular distante Porque só o trabalho De você levantar a cadeira Pra ir pegar o celular Você já vai desistir Né? Então Isso vai ajudar A te concentrar Certo? Você que tá começando Isso é essencial Isso é essencial Porque é muito conceito Pra você aprender Muita coisa Pra abstrair Muita ideia Pra você digerir E se você Ficar Ao mesmo tempo Dividindo a atenção Com o tanto de coisa Que você tem que aprender E as notificações Que chegam no teu celular Você vai demorar Anos Pra resolver coisas E aprender coisas Que você poderia aprender Bem mais rápido Caso você tivesse focado Entende? Então Essa é a dica Pro iniciante Foco E elimine as distrações Valeu? Tamo junto Tchau